Calma lá galera, é, eu acho que, oi, eu acho que consegui, calma, deixa eu ver, é, consegui, consegui Já comecei Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Cauã e hoje vamos trazer uma live aqui pro canal, né, já faz tempo que não traz vídeo nem live, porque tava tendo prova, essas coisas na escola, sabe O Nip não, o Nip, da onde você tirou o Nip? Boa tarde Oxe, você gravou, mas não gravou Obrigado Tem duas pessoas assistindo Tem um gostei Não tá dando Como vocês viram no título da live, e o título da live não tá o que eu queria, mas não tem problema, né Fala galera, beleza? Aqui é o Cauã É, chegou, eu acho que ontem Deixa o like aí galera, deixa o like, galera que tá na live, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? Você vai ter que me deixar de líder, Lua Me deixa de líder, porque eu tô com mais pontos na arena Aham Vamos lá Vamos tentar ganhar uma partida Oh, pera, eu vou deparar essa gravação O áudio Oh, meu Deus Você fez? Muito obrigado Oi Oh, Lua, não é melhor você não fazer negócio aí Se o áudio tá aparecendo, deixa eu ver, eu já volto Ih, tá aparecendo bem baixinho Meu, tá alto Ô, Luan, não vou fazer vídeo não, só vamos fazer a live mesmo É Tá no live É, eu acho que só Se inscreve lá no canal do Luan, sendo que eu nem sei que nome que é o canal dele Tá bom A qualidade está bem boa Eita, o que aconteceu? Uh, tá muito O que aconteceu com o videogame? Tá muito Oh, tá muito escuro Pra mim Pra mim Tá muito Apaga a luz Por favor Ah, você mandou? Ah, bom O que? Ó, galera Ó, se inscreve lá no canal do Luan Que eu vou mandar aí no chat agora Não sei Ó, se inscreve lá É, uma Vamos lá A qualidade está meio ruim Eu acho que eu vou aumentar pra 1080p Mas aí vai Meu Deus Vamos lá Galera, quem estiver assistindo a live aí É Fala aí qual skin que eu posso usar Vamos cair aonde, Luan Olha, eu acho que eu vou Vamos cair aqui, ó Vamos lá Tô a 60 GPS Tá normal Tá bom, Luan Aham O meu O Xbox Series X Roda a 120 FPS A 1080p Não, nunca É, talvez um dia Mas tá valendo a pena, meu Porque eu vejo Eu 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 vi uns PC, né Que Tem cara aí Não sabia Vamos lá matar ele Vou lá matar ele, tá bom Ele tá aqui em cima, Luan Desculpa, cara Aham, eu ouvi Matei Vamos lá galera, né Daquele jeito Vamos lá tentar ganhar uma partida Ó, vamos tentar Aham Matei Matei Vem aqui É verdade Tá dando muito eco Mas Não vai Galera O É O áudio tá bom É A qualidade tá boa Se tiver alguma coisa ruim aí na live Cês me avisam aqui no chat, tá Eu tô Tô Mais ou menos Tá bem baixinho Eu acho que é um F Muito pequenininho Uma marca boa pra poder De mouse pad É A logitech A logitech É bem boa Pra fazer as coisas Calma Eu tô É É Que tem baú aqui ainda Meu, quanto baú nessa casa, hein Pode usar Ah, tem a parte do start aqui embaixo, Luan É Eita Seu áudio tá bom Agora é demais Ó, leva os cura-cura aqui Eu tô levando o bazuco Tá dura Ó, aqui Leva o quê? Eu também tenho Vê pra gente fazer isso Depois da live Ó, tem quantas pessoas Ó, galera O título da live Tá errado Não vai dar pra eu mudar agora Tá É Jogando É Jogando Arena Mas tá Aí tá Tá errado Jogando Eu vou abaixar um pouco o som do meu... Tá muito alto. Oi. Ah. Não sei. Por quê? Doutor Destino? Ô Luan, você acha que tá subindo? Ó. O que você acha que tá subindo? Ó. Vamos dar ré. É. Ah, galera. Se inscreve aí, vai deixando o like. Compartilha com seus amigos. Talvez você pode ser o... É. Compartilha com seu cachorro, com seu caralho. Outro mundo da sua família. É. É verdade. Eu mandei pra todo mundo da minha sala, mas quase ninguém se inscreveu. Tudo bem. É. Mas quase ninguém. Você se inscreveu. Não. Eu mandei pra tudo. Aham. Kô. Mas que grupo é esse? Bom, mas que grupo é esse? e aí e aí e aí e aí e aí o nosso pai bom tipo o cara é bom de hoje eu quase ganhei uma só e aí e aí e aí e aí e aí e aí não nossa Ah meu, eu tinha que finalizar ele Mata, mata, mata Isso, boa, Lua Tem mais cara, posso ficar com a Scar? Tem cara aqui, cara aqui, cara aqui Ah meu, o cara finalizou Ele é bom pra caramba Pode dar Não tem picante Você não tem granada nisso Vai tentar pegar uma cartão? Vai tentar pegar uma cartão? Ah, ganhamos umas 60 pontos Edita de trás Edita de trás Ai de trás, Lua Ai, ai, ai Se você tivesse acertado na cabeça Eu matava ele Aí, ó Vai, vai Por que você não foi colocar aquele seu lá? O Ganadão Ih, rapaz E mousepad grande É 50 reais É É 200 reais Mais um Cuidado Ai, tinha shieldinho pra você Porque você não viu Atrás Acho que você não vai conseguir Nossa, você tá com muito material Acabou Nossa, usa o kit Deixa a safe Deixa a safe Deixa a safe Não Pega Ah, faz cor de estatura Lá Onde eu morri Ah, não Agora já pegou Ah, corre Sinto um arpão pra quebrar na parede Nossa, meu O cara tá segurando Ai, shieldinho O cara já segurou todos Ele tá morto lá É É É Fomos bem Né, galera É É É Quase Foi quase Meu Deus O cara ficou com zero de vidas pra mim Aham Ih, agora o Bueno Ele não gosta de arena Quarta coringa Você acha que eu convido ele? Porque ele falou que Não gosta de arena Eu vou convidar ele Mas se ele não quiser jogar arena Ele Falta de educação? Não Porque Ah, não Ele não quer Entrando Mas ele não vai querer Colocar arena É Ó, galera Vocês acham que eu entro Ou não? Muito Eu acho que sim Ah, meu Eu vou entrar no grupo dele Bueno É pra colocar criativo Não, criativo não Arena Arena Eu que tava ausente Eu que tava ausente Ah, bueno Pra deixar arena Porque eu tô fazendo Live De jogando arena É, então tchau É, vamos lá, né, galera Vamos jogar com Solo Solo, dupla Ou trio Eu vou entrar no grupo dele Oi Ah, é sério? Bueno, você tem que me deixar de líder Eu tô com 700 pontos Tem que me deixar de líder Zero? Não, mas ontem A gente jogou uma partida A gente fez um monte de pontos Oxi Viruzinhos da vida Viruzinhos de leve No Nintendo Switch Eu acho que nem dá Dá Acho que dá Talvez Não sei Qual? Ih, meu Não dá pra jogar Arena trio Demora muito Vamos, trio Vamos Ó, galera Quando entrar Eu vou gritar, tá? É Eu vou ter que me mutar Entrou! Ah, bueno Você não vai sair Entrou Por quê? Porque eu sou Tá muito Tá Ah, mas ela tá brigando com o Theo Não tá brigando com o Ah, é E agora? Eu tô brigando com os meus amigos, tá? Eu não sou louco É, é Não Aqui Por quê? Ou toca do gato Ó, bueno Que a gente vai cair A gente amnesia A buscante Vamos cair aqui, então Ah, eu já tentei Colocar o áudio de vocês Mas só que não dá Do mesmo jeito Isso faz tudo sentido Não, não pode falar nem Tem que falar servo Servo, tem que falar servo Não, pode Pode? 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 Vamos lá Ai, meu Deus do céu Não dá pra fazer live Ainda bem que um deles não consegue ouvir vocês Eu também não sei o que que é O que você tava falando É porque você tava falando umas coisas meio esquisitas Eu não posso falar Por quê? Não tem como jogar dupla É Verdade Ah, a gente morre do mesmo jeito Quando eu chegar nos mil pontos Eu vou parar live Tô com 700 Era brincadeira Na live É verdade Não pode falar nada Eu não torço pra nenhum time Tá? Ainda bem que eles não conseguem ouvir o... Eu nem torço pra time Oh, meu Eu só torço porque... Não, eu não gosto nem de ver os caras jogando, meu Dá mó raiva Os caras ficam batendo Tem hora lá Eu gosto de ver o Real Madrid jogando Ah, é outro nível É, é Porque os olhos já não podem... É, é, é Ah, não Kids A Globo não está nos patrocinando Então não pode... É... Ah, não tem... Ah, não tem... Eu não posso falar o quê? Desculpe Eu consegui imitar direitinho É, vamos lá Qual que é o... É... Eu consegui imitar... Eu consegui imitar direitinho Meu Deus Ah, não Não Ah, bueno Eu também vou quitar do grupo Ah, é verdade A gente já está na safe Mas só que eu queria continuar aí Pra poder ir lá pra via do varejo Lá tem muito rush Baul... Baul lendário? Pra mim está parecendo um baulo normal Pode ficar com você Vamos lá pra via do varejo Eu fiz uma... Eu fiz uma escadona aí Ué, não vai tentar derrubar Vai derrubar o Luan Ô meu Tem... Tem cara atirando daqui Tem cara atirando Tem cara por aqui Em doca desleixada Eita calaba Eu tenho que pegar shieldinho Para poder me curar Eu não faço Toma cuidado Porque os caras Tem uma... Tem uma mira absurda Absurdamente absurda Aham Também, né Olha quantos pontos que eu estou Ó, toma cuidado Vamos, vamos, vamos Corre Só toma cuidado Vamos pra via do varejo Eu vi, meu Meu Deus do céu Cara, eu não pare de atirar Ah não Ah não Ah, bueno Para Ah, bueno Eu vou parar Eu vou sair De novo Oh meu Mas você deixou o Luan Na com os cara Meu Olha só É pra jogar de equipe Bueno Não pra brincar De brincadeirinha É verdade Não dá pra jogar com o Bueno O Bueno nem leva a sério Também Eu não Eu não Mato as pessoas Do final do mundo Não taco Elas Não Por que? Nossa E Uma semana atrás Ele falou Que ele estava Enagrecendo O Luan já volta Sueli Sueli морente Oh, bom, me espera aí Oh, bom, 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 bom Oh, bom, 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 bom Fica aí que eu vou tentar pegar o cartão Não é pra chamar atenção, não Tem cara na direita, tem cara na esquerda Acertou? Acertou em qual? Ah, é esse daqui, ó, né? Acertei, achei, matei, finalizei na verdade Oh, pega o cartão do Bueno Eita! Pensa que pegou o cartão do Bueno Eu tinha esquecido Eu esqueci, Bueno Você não jogou também Ai, me ajuda O default O default que é esse? Vai lá Mas com a sua pump roxa você... Matava ele, né? Desculpe, Bueno Eu esqueci É verdade, você é o mais chato daqui mesmo O Luan é o mais chato O Luan, você tem que chegar no nível 161 Até segunda-feira É sério Olha o arco Eita, tá tremendo tudo pra mim Vamos cair aonde? Vamos cair em portilha Não, portilha Não, 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 não Vamos cair aqui, ó Vamos cair ali Por quê? É, então eu vou cair Não Eu vou cair aqui, ó Ali tem três casas Quatro casas Não, ali tem cinco casas pra gente Vamos cair ali Cinco casas Não, vamos cair lá Não, lá no farol tem quase nada de loot Eu tô indo lá nas casinhas Aqui tem cinco No farol Ó, aqui tem cinco casinhas pra gente Ó, aqui vai ter... Aqui é muito bom Porque também vai ter arma mítica E aqui ainda também Não, primeiro vamos lootear as casas, né? Ó, meu Tem cinco casas aqui Ó, tem cinco casas aqui E vocês caem na mesma casa Eu acho que é os dois que estão mentindo Ó, meu Para de vim Gente Gente, é meu dia O quê? Eu não sei Eu acho que não Bueno, eu joguei um showzinho aí pra você Ah, não Não, não, não Não, não, não Ozu Está... Tang Mas pode fazer propaganda da Tang Ó, mas pode fazer propaganda de graça Não vai tomar Nossa, meu AK é muito bom pra sair Eu acho que tem cinco casas Eu acho que não 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 O Nuan gosta Espírito Um Cent Felipe illa Qu capital Segura Espírito Ataca Espírito 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 selanjutant Volta aqui, robote. Ah, não. Eu sei. Vamos lá, robote. Eu tenho cinco robote. Eu tenho que correr. Vamos pra... O Bueno tá deixando todo mundo pra trás. É verdade. Eu acho que eu venci o único que ele conseguiu chegar. Olha só onde eu tô. Vou ter que andar sete centímetros. Tô indo aí. Eu vou tentar pegar uma vassoura aqui. Ah, entendi. Eu procurei. Nossa, eu achei cara aqui. Eu vou tentar pegar uma vassoura aqui. O que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é isso? Nossa, tão humilhante. Eu tô levando um shieldão junto, tá bom? Eu tô passando num lugar aqui que é muito movimentado? É porque é o único lugar que tem um barco. O que é? Ah, uma coisa aqui. Eu também não sou eu. Eu sou eu. Matei. Matei! Meu deus do céu! Eu só cheguei na hora exata, meu! Eu só cheguei na hora exata! Alguém pode me dar um pouco de munição? Munição de... Pump? Munição de Pump? Eu tenho cinco? Oito? Não, eu tenho oito. Pode me dar bem pouquinho. Obrigada. Precisa de munição, Bueno? Precisa de munição, material? Alguém precisa? Eu tô sem item de locomoção. Deus, que é isso? É o robote. Eu acho que eu vou pegar uma bazuca. Eu vou pegar uma bazuca. Eu vou pegar uma bazuca. Vamos lá. Pô, eu achei o Midas. Mas só que não troca a arma. Meu, eu achei muito, muita atadura. Muita atadura eu achei. Eu achei muito atadura. Não, eu achei muita... Eu achei muito cura-cura. Eu tenho quatro aqui pra vocês. Eu tenho quatro cura-cura. Vem aqui, gente. Vem aqui, eu tenho quatro cura-cura. Vem, 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 vem. Desce. Ah, eu sei onde ele tá. Ele tá com... Ele tá com... Ele é bom. Olha... Eu tenho um shieldão aqui. Eu também tenho quatro cura-cura. Ah, não, não, não. Ah, eu também tenho bazuca-cura. Eu tenho um shieldão e quatro cura-cura. Eu acho o Bueno que tem que pegar o... Essa aí, esse migé é minha, tá? Ah, aqui, 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 aqui! Ah, não, era o bot. Paranauê, Paranauê Ah, tem um cara pegando drop, é verdade Vamos lá, vamos lá, será que tem como pegar um atalho? Ih, vai, toma cuidado, toma cuidado Tá lá, tá lá, tá lá, tem um cara lá Deve ter sniper, bem provável Eu acho que sim, porque ele construiu ali Vocês tem sniper? Tem cara aqui Ah não, é o bot, esses bot aqui Tá me deixando com medo Eu não assumo esse B.O. Eu ouvi um tiro pra cá Aqui reto Ali, 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 ali Eu marquei certinho E aí 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 Ah não Ah não, Bueno, não pode Vamos jogar isso daqui É bem legal isso daqui Eu coloquei oito Você pode dançar É só... Você pode dançar É a música que não pode aparecer Entra aí Ó Nossa Não pode falar isso daí Nossa Com um GIF Ela está abusando um pouco das... É verdade, Juan Olha o foco Oh, Bueno, para de cantar Bueno, para Para Eu devo ter tomado o jacopo Sem tomar Só pode Ah, são três É muita Incribilidade Por que? Sim Eu não vou falar mais nada Eu inventei uma palavra Sem falar Ah, agora eu vi Mas fui eu que criei Buena não morre Eu acho que o Buena não morre Nas seis Eu acho que eu vou acabar a live Eu acho que eu vou ter que mutar vocês Motem Muutem Não Não Tá dando o eco Ai, meu Deus Não sabe cantar Só gostei Um cara Tá dando o eco Ai, meu Deus Ele já falou... Ô, Luan, você já parou de cantar? Ele falou que parou ou não? Tem certeza. Você não vai mentir pra mim, não, né? Eu vou desmutar, calma. Desmutei. Baixei. Por quê? Ah, Luan, você não vai cantar, né? Meu Deus. Melso, Machado e Clayton. Ô, podia corrigir alguma prova de vocês? Não corrigir alguma. Mas tá, amanhã talvez. Eita, meu Deus. Nossa, mas eu vou não cantar, velho. Ai, velho. Não, ah, tomei Capraite. Ah, meu. Capraite. Também. Eu vou acabar com vocês, acho. Não. Por culpa de vocês dois. Você cantou, Luan. Não, Luan. Não, eu vou acabar a live. Ah, meu. Eu vou acabar a live. Tá bom. O que você tinha ensinado? Mas você não usa Ele falou que você me mostrou Ele falou que você não passou Ele falou que ele ganhou Ele falou que eles foram Aventura e eu acho que você que tinha que ser o melhor lá porque se jogando é verdade eu lembro do dylan eu lembro que tá tentando jogar na conta do dylan meu é porque o fps aumentado né fps maior eu achei que eu tinha morrido eu vou mandar muita coisa Ah, bom! Também tem o que eu sou na olhada, ingressa na folha, meu anjo morto. Ó, aqui a B, eu vou te mandar aí, lua. Muito bom. Ok. Olha, isso tá legal. Vou te mandar. Ué, só tem que ver. Por que? O que que eu fiz? Meu Deus, muito bom. Meu Deus, muito bom. Meu Deus, muito bom. Agora é verdade que eu make up right. Apareceu um aviso aqui pra gente. Ó, galera, desculpa, mas eu vou ter que acabar a live por causa dos meus amigos chatos pra caramba que não para de reclamar. Que não para de... Não, que não para de encher o saco aqui, né? Porque eu tô cantando música que dá pro copyright. Mas você tá atrapalhando, na verdade. Ó, galera, desculpa, mas... Tchau, galera, espero que você tenha gostado da live. Deixa o like, compartilha com os seus amigos e... Desculpa por acabar a live... É, até... É, então... É, então... Espero que vocês tenham gostado. Falou. Dá, dá, dá like aí.